A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Desde o dia 27 de junho, moradores dos arredores da Sangada Charqueada notaram uma grande diferença na água da Fluente. Uma coloração escura e um forte cheiro chamaram a atenção dos moradores. Nossa equipe investigou a causa do problema que ainda não foi solucionado. A secretária do Meio Ambiente, Veridiana Rodel, não descarta a possibilidade de que resíduos industriais tenham causado o problema. Inicialmente o fiscal lá da secretaria esteve presente no local e agora, juntamente com a outra fiscal, são dois, eles estão fazendo levantamento por toda a sanga para a gente verificar de onde é que está saindo, de onde está sendo gerado e de onde está saindo essa poluição que está caindo na sanga. Você acredita que seja um material industrial, como por exemplo cinza de casca de arroz? Provavelmente seja, mas tanto pode ser cinza de casca de arroz, quanto qualquer outro material oriundo de atividades que são realizadas no entorno da sanga, de empreendimentos, outros empreendimentos que são realizados nas margens. Dessas coletas de material, por exemplo, foi coletado água para análise? No momento não foi coletado, mas a gente está tentando fazer todo um levantamento a fim de verificar. A coleta na realidade deveria ter sido feita no momento, só que como a gente não tinha argumentos técnicos suficientes, nem equipamentos, não conseguimos fazer. Certo. E quais as providências que vocês vão tomar? Não, assim que nós constatarmos de onde está sendo gerado esse efluente descartado na sanga, a gente vai abrir um processo administrativo ambiental, a pessoa vai ser autuada, vai responder no âmbito administrativo a infração ambiental e certamente nós encaminharemos para o Ministério Público para a pessoa responda por crime ambiental também. Legenda Adriana Zanotto